Bom, Sinara, o Tempurá tem dois empanamentos. O empanamento a seco, que é só na farinha de trigo, e o empanamento úmido, que é a água, a farinha de trigo e o gelo. Sério, a diferença é só. Isto aqui vai permitir a adesão do empanamento líquido. Se eu colocar a proteína direto aqui, vai escorrer... Vai segurar os líquidos. Vai escorrer e não vai dar a casquinha. Então a gente passa primeiro no trigo. Para qualquer empanamento, quando você for fazer nessa casa, faça assim. Ah, fritura, calórico, não sei o quê. Aqui a gente já eliminou o ovo. Eu já dou uma certa controlada no valor calórico disso. É, misturado zero. Tá. Fritadeira, óleo quente, ou num tacho fundo em casa, dois litros de óleo. Pode ser óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, o que você quiser. Então é tão simples, pessoal. E isso aqui no misturão, você faz também sorvete? Sorvete de tempurá. Aí a gente tá desenvolvendo agora algumas novidades, assim. Ah, tá. Mas não deixa curiosa agora nessa dor. A Sayuri, a minha esposa, é chefe patissier. E ela faz o bolinho, que já participou do programa, né? Ela faz um bolinho tipo aquele Ana Maria. E a gente tá desenvolvendo um tempurá de bolo. Tempurá de bolo. Fica divino, ó. É uma sobremesa maravilhosa. Só fica aí a dica pra nossa próxima matéria, então, hein? Agora que você falou, a gente vai ter que fazer. Empanamento a seco. Normal, básico. Cada ano de casa sabe fazer, não tem segredo algum. E aí vamos pro empanamento líquido, tá? Outro pulo do gato, Sinara. Não colocar a proteína depois que sair da fritura no papel. Aqui vai amolecer tudo. O ideal é que você tenha uma assadeira com uma grelhazinha. Isso aqui é o ideal. Ah, não tem. Peneira. Uma peneirinha em casa. Bota um bol, a peneirinha em cima e vai deixando a peneira, tá? Foi como eu fiz lá. Foi, inclusive, no seu estúdio, né? Exatamente. Pessoal, esta aqui é a técnica do tempurá. Empanamento líquido. É, só não pode soltar de uma vez, porque senão também vai escorrer a massa. Você tem que fazer um balezinho aqui, ó. Segura a proteína pela pontinha e, ó. Não solta de uma vez. Quando você sentiu que aglutinou, aí você pode largar, tá? Ah, esse é um pulo do gato. Esse é um pulo do gato que a pessoa tem que ter consciência de como se passa, pra não ter medo. Exatamente. O setinho até se passa, chega na hora... Escorre tudo. Você sabe, eu sempre disse que a cozinha, pessoal, a boa cozinha, não é feita de segredos. Se fosse feita de segredos, a gente não ia conhecer nada hoje, porque os primeiros que... Os grandes chefes, o Escoffier, essa galera, eles iam esconder. E a gente ia estar remando. Então, eu acho que a cozinha é um conhecimento pra ser passado, tá? A maioria das pessoas que estão em casa entenderem o que estão degustando, principalmente por isso. Chefe de cozinha que esconde o segredo, ele tá com medo de alguma coisa. Eu acho que ele não sabe isso tudo. Ou você tá com tudo pronto... Tem uma pitada de uma personagem nova aí, hein? Eu achei, hein? Que vai dar o que falar, né? Olha só, pessoal. Eu deixei só aglutinar. Ele está cru, a farinha tá crua, tá? Então, eu tô esperando baixar a temperatura, pro glúten não ativar e não ficar elástico. Agora, eu vou dar a segunda fritura. Mas eu tenho mais proteína aqui. Vamos pegar mais uma cestinha. Mais um pouquinho. Fazer um bom prato, né? Vamos almoçar. E esse prato você serve pra uma pessoa, é isso? O menu degustação de temporais exóticos, todo menu degustação é individual. Mas aí tem os pratos do cardápio de temporais que atendem duas pessoas. O menu é sempre individual. Quanto tempo você já tá aqui no restaurante, né? Estamos indo pro quarto mês. A resposta tá muito boa. Meus antigos clientes estão voltando. Eu vou te ver se eu vacionando que você voltou. Eu fico muito feliz, Naro. O que mais me fazia... O que mais me fazia falta era receber os amigos, sabe? Cozinhar é... A minha vida é cozinhar, mas receber os amigos é muito importante. E aqui você tá no espaço bacana. A pessoa tá aqui pedindo seu prato, vendo o que tá com o restaurante. Cozinha aberta, né? Cozinha aberta, porque não tem segredo. Isso gera um compromisso com higiene, com qualidade de matéria-prima que você não imagina. Isso você clima desde quando você abriu o primeiro restaurante. Agora a gente vai dar a fritura final pra dourar. Eu vou deixar aí três minutinhos no máximo, Sinara, pra dourar, ok? E aí vamos pra montagem do prato. E quantas mesas você serve aqui no restaurante? A gente tem capacidade para 50 pessoas no restaurante e uma grande novidade que ainda ninguém sabe, tô lançando no teu programa. É isso, tá aí que eu quero chegar. É o Tsukide Eventos. O Tsukide Eventos a gente destinou o primeiro andar da casa a um receptivo. Que é um lugar muito charmoso. Mas eu não tô muito enterado disso não. Pra isso eu tenho duas pessoas ótimas que estão me ajudando, a Sayuri e a Sabrina. Elas vão conversar contigo, explicar exatamente o que é. Você escolhe o cardápio, o tema da festa, a absoluta... Tudo! É muito, muito personalizado. É um bistrô oriental, mas com algumas puxadas francesas. Então a pessoa não pode chegar aqui e imaginar que vai fazer um evento que é só comida oriental. Não, 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 não. Você escolhe o cardápio. Com dois profissionais fazem todo tipo de cardápio que a pessoa elegera, né? Você escolhe o cardápio, exatamente. E com um lugar tranquilo, gostoso, com um estacionamento gigante ao lado, porque a gente tá praticamente em plena vinha no Brasil e o estacionamento hoje aqui em Mallorca Bruna é um problema. É um problema. Nós temos três opções de estacionamento, aquele ao lado do Banco Bradesco, esse exatamente atrás da casa e um ao lado da Tutis. Um ao lado, tranquilo. Fora que estão os centros do coração do Banara Camoril. Quem está por perto, ó, uma boa caminhada também não faz nada. É, eu adorei essa mudança da Barra Sul para o centro, viu, pessoal? Eu achei muito mais vivo aqui, tá? E aí aqui no centrinho. Ó, tiramos o primeiro que já dourou, tá? E que linda que fica a cor, hein? Fica, fica. E a massa realmente adere, né, Sinara? Isso é que é importante. O tempurá tem que ter uma crosta. De longe eu já vejo que ele tá crocante. Crocante. Bem crocante. Olha só. Fácil e muito rápido. Até com outra coisa. Amanhã é o Dia das Mães. Isso. Temos uma reserva. Ah, temos um presente. Uma umação bem especial. É verdade. Vamos lá, pessoal do caso, que quer. Vamos lá? Bom, o Tsukiji tá oferecendo para um casal um combinado da casa e uma garrafa de espumante, tá? Como presente do Dia das Mães. Exato. Primeiro que ligar, agora tá assistindo o programa, vai no lugar do programa de sábado, vai ser o sortudo ou a sortuda que vem com uma mãe, lembrando bem, tem que ser mamãe. Mamãe, né? Pode vir durante a semana, liga, agenda, vai receber um combinado, todo atendimento e o Leco aqui juntamente e a Sayuri também, agora a Sabrina aqui fazendo o corpo aqui da casa. Um combinado e um espumante. Com sobremesa. Com sobremesa, com uma sobremesa deliciosa ainda feita pela Sayuri. Acho que eu já degustei quase. Sinara, minha amiga, eu não. Ai, meu Deus. Eu quero saber, hein? Me alcança aquele prato ali atrás de ti. Vamos montar isso aqui. Pessoal, aí na receita eu tô deixando uma sugestão para o molhinho de tempurá. Mas é basicamente shoyu, saquemirim, gengibre e alho raladinho. Ó, na horinha, para liberar bem o aroma, tá? Mistura, um pouquinho de shoyu, a receita tá aí. Cebolinha verde. Cebolinha verde, é isso. É isso, tá? E lembrando que a pessoa molha o tempurá no molhinho e tá pronto. E é finger food. Temurá é para comer com os dedos, pessoal. Exatamente, vai pegar com um garfo. Não tem como, né? Não tem como. Olha a apresentação. Eis o Sirimole. Esse eu tô louca para degustar, viu? E arranque todo mundo... Gente, é muito preconceito. É uma matéria-prima extremamente nobre, tá? Nova e exclusiva aqui para Balneário Cambori e região. Só aqui na frente. Vamos finalizar o nosso molhinho. É, a gente falou o que ela falou, mas onde que nós estamos? Rua 1750, número 29, bem no centro aqui na Avenida Brasil, tá? Esse aqui é o saquemirim? Saquemirim, saquê doce de cozinha, né? Eu tô a três ruas da 1500. Essa dica foi você que me deu, né? Exato. Quando você explicar sobre o restaurante... Três ruas. Chega na 1500, conta três ruas. Entra a sua esquerda, a sua direita, quer dizer... Isso, né? Estamos aqui no distrito. É uma rua charmosa, sem saída. Charmosa, tranquila. Para quem não quer ruído, não quer barulho. Estamos no centro e não estamos ao mesmo tempo. Exatamente. A gente pode definir dessa forma. Sai daqui, vai dar uma voltinha, se encontrar com o pessoal. E aqui agora, esse espaço bacanérrimo que você tem para o evento. Tô muito feliz, a casa é muito chamada. Servindo até quantas pessoas para o evento? Evento, a gente pode disponibilizar a casa toda, até 100 pessoas. Então, a Sayuri e a Sabrina vão te explicar. Eventos pequenos a médio porte. De pequeno a médio porte. Esse é o ideal para casa. Conforto, tá? A pessoa entra em contato, aniversário... Isso aí. Formatura, casamentos, o que for dentro desse número de pessoas. Com boa comida, com muita alegria. Com toda certeza. E agora fica aqui a nossa dica. Vamos sentar? Vamos à mesa. Então, vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri